Soltado! Treinamentos intensivos e, claro, muita diversão. Em Laranjeiras... Quem é que estava aqui no ano passado nessa tirada? É o quarto do Fluminense! Vai, aqui vem! Xerém. No CT, Carlos Castilho. Eu acredito que ele vai ter um ano grandioso junto da gente aqui. E no Maracanã. AfroCamp é uma colônia de férias de futebol completa. Uma imersão total nas instalações do Campeão da América. E contato direto com os ídolos. Foram duas semanas seguidas entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. 156 crianças dos 6 aos 14 anos em cada semana. 50 profissionais formando uma equipe multidisciplinar. O ambiente ideal para a molecada testar diferentes habilidades. Um abraço. 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 A CIDADE NO BRASIL